Olá pessoal, olha só, estou fazendo esse vídeo aqui especial para mostrar para vocês os primeiros minutos de vida de um coelhinho. É isso aí, olha só, a nossa coelhinha aqui, ela ganhou os filhotinhos, né? Aí eu esperei ela ajeitar eles, arrumar, né? Faz mais ou menos uns 10 minutinhos que ela ganhou e já amamentou eles. Olha como é que é, quem ainda não sabe, a coelhinha, gente, ela pega o feno e ela arranca o pelinho da barriguinha e tapa eles com o pelinho dela, por quê? Eles nascem sem pelos, olha só, que bonitinho, olha só, isso aqui dá para ver que ele é um pouquinho mais escurinho, né? Vamos ver aqui, tem dois assim, um pouquinho mais escurinho, talvez seja até um black otter, isso aqui vai ter um narizinho branquinho, olha. Aqui, gente, é um bicolor, olha só, aqui, olha só com a manchinha, que legal, vai ser um bicolor azul e aqui também, ó, mais clarinho, possivelmente pode ser um azul aqui, viu só, gente? Vou deixar eles descansarem aqui, já estão gordinhos, já foram amamentados, né? Então vamos deixar eles tapadinhos, como a mamãe deixou, né? Ah, o pessoal deve estar me perguntando, e que raça é, Flávio? Coelhinhos da raça Netherland, olha aí. Mais adiante nós vamos estar mostrando aí vídeos quando eles estiverem maiorzinho. Um abração aí, gente, até o próximo vídeo.